Vamos ter a assinatura simbólica do convênio, que será feita pela Cátia, secretária da associação, juntamente com o senhor e eu, que automático também foram incansáveis nisso aí. Não é fácil fazer reunião de associação, não é fácil chamar um sonho que não existe e trazê-lo à realidade. Mas eles conseguiram, vocês conseguiram. Nós vamos ouvir neste momento o nosso prefeito Jujuba, que está dando uma palavra também neste momento. Ótimo, chegou a hora! Boa noite, gente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus este momento de estar aqui presente, momento tão importante. Em segundo lugar, eu acho que não é hora de política, não é hora de falar, mas eu precisava dar um recado aqui à minha comunidade, com apenas nove dias de governo, como o nosso novo colega disse que a nossa bandeira é uma bandeira de mudanças e realmente nisso que a gente acredita. Então, não podemos ainda dar uma resposta para vocês aqui, daquilo que a gente pretende fazer para o futuro. E, realmente, o nosso compromisso aqui é com a comunidade. E, segundo e terceiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a presença, principalmente, do pessoal da EMATER, do pessoal do Banco do Brasil. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na EMATER, desde muitos anos, há mais de 20, 30 anos, quando a EMATER surgiu aqui, com o Zé Walter, o Joanes, meus amigos antigos aqui, e sempre fui uma parceira do homem do campo aqui, e isso é muito importante. Tanto é que, hoje, EMATER e Banco do Brasil, também, que é uma instituição maravilhosa, com credibilidade, e hoje eu acredito muito mais, sabia que eu estava certo, porque eu vejo isso aqui, isso me deixa muito feliz, porque, para nosso município e para Sampo Canha do Norte, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que isso vai produzir maravilhosos frutos para o futuro. E gostaria de deixar bem claro que nós estaremos lá, na Prefeitura, todo o suporte possível que for da nossa alçada será dado. Inclusive, o seu contrato está no meu gabinete assinado, o seu convênio está assinado no meu gabinete. Você entendeu? A partir de segunda-feira, nós já estamos com o convênio na sua mão. Você entendeu? Eu acredito realmente. E acho que esse convênio, diante de tudo isso aqui que está aqui, é uma coisa minúscula. Precisamos trabalhar juntos para construir uma Sampo Canha do Norte melhor, uma Galileia melhor e construir um Brasil melhor. É daqui que vai surgir a melhoria para esse país. Muito obrigado e todos juntos com Deus. Obrigado.